Fala mano, eu estou aqui no meu canal, eu estou aqui no meu canal, eu estou aqui no meu canal Não, eu estou aqui no meu canal, eu estou aqui no meu canal, eu estou aqui no meu canal Tchau, tchau. Vou entrar aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Conseguimos, galera. Até que enfim. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tem várias coisas. Não sei, conseguimos a faquinha. Não sei se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, galera.